Foi há muito pouco tempo. Léo Midea fez História no Festival da Canção deste ano. Foi o primeiro artista brasileiro a chegar a uma final e com ótima pontuação. Doce Mistério foi o tema com que concorreu e agora vamos ouvi-lo no palco da nossa tarde. Um grande aplauso! Noite solar, rua estrela Com uma vontade de pura certeza Cidade, portal, teu beijo me guia Pra um momento de fotografia Será que você sente algo parecido? Teu ouro me dá calor e arrepio A tua beleza é rara Como o disco Bicho de Caetano É mais forte que a força da fala E o que eu sinto é estranho A tua beleza é rara Como o disco Bicho de Caetano É mais forte que a força da fala O que eu sinto é estranho Deixei aí uma parte de mim No teu caderno, início ou fim De amigo, saudade, dança e abraço Com a espera que não seja tarde Pra te ver de novo e deixar que isso se mostre O que eu tô sentindo é bonito e é algo forte A tua beleza é rara Como o disco bicho de Caetano É mais forte que a força da fala E o que eu sinto é estranho A tua beleza é rara Como o disco bicho de Caetano É mais forte que a força da fala O que eu sinto é estranho Daê, taê, taê Daê, taê Daê, taê Daê, taê Daê, taê Daê, taê Daê, taê Obrigada. Muito obrigada mesmo, é linda a música. Vamos sentar um lindadinho para conversar. Mais um grande aplauso para o Lemos. Deixa cá, vai sacar. Força, força. Podes passar. Olha, antes de mais, esta música é linda. A nossa equipa, que parte está aqui presente, ficou toda rendida, não só a tua música, como a tua maneira de estar. Sempre bem disposto, sempre bem com a vida, sempre leve. É assim que gostas de levar a vida. Sim, acho que é como o meio que eu encontrei, talvez, de... É muito melhor ver a vida por esse ponto de vista, e tentar, enfim, estar de bem com o si próprio e com as coisas ao redor, sabe? Mas como é que foi esta coisa de... esta ideia? Vou participar no festival da Canção em Portugal. É uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. Eu cheguei em Portugal sete anos atrás, foi o ano que Salvador Sobral estava participando. Foi o melhor ano de tempo, não é? Foi o melhor ano de tempo, não é? Foi o melhor ano de tempo. Pois é, e eu não conhecia o festival da Canção, e aí, para mim, aquilo foi algo magnífico, comecei a acompanhar todos os anos seguidos. Aham. E aí, eu nunca pensei que eu um dia poder participar do festival, sério. E aí, ano passado, eu recebi o convite da RTP para participar, eu falei, nossa, que isso, vamos embora. Exato, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vai para Deus.